Olá, meu irmão, meu irmão, hoje é terça-feira, dia quinze de agosto, vamos nos refletir o Evangelho de Jesus para esse dia que diz assim, naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornar-vos como crianças, não entrareis no reino dos céus, quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, e quem recebe em meu nome uma criança, como esta é a mim que recebe, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam, do mesmo modo, o pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se não vos tornartes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um chamado de Jesus a sermos como criança, ou seja, confiarmos e dependermos de verdade de Deus. Grande tentação talvez da nossa vida é, mesmo tendo fé, a gente querer ser independente de Deus, ter autonomia, porque é isso que um adulto tem, não é? Quando a gente deixa de ser criança, cada vez mais a gente vai dependendo menos do papai e da mamãe, para absolutamente tudo, quando até ficamos adultos. Mas na vida espiritual, na nossa vida aqui, no nosso relacionamento com Deus, nós temos que ser eternas crianças, na nossa dependência de Deus, na nossa obediência, como a criança mesmo. Pai, pode? Mãe, você deixa? Não, não posso, meu pai não quer, minha mãe falou. Na nossa vida, nas nossas escolhas, naquilo que vai moldar o nosso caráter, como padre, como pai, como profissional, como jovem, temos que ser eternas crianças, eternamente dependentes de Deus. E aí Jesus então revela como ele olha com apreço as crianças, falando e convidando a criança ser para nós o exemplo e dizendo para não escandalizarmos, não ferirmos nenhum desses pequenos. Deus tem predileção pelos pequenos. E aí talvez a gente pudesse pensar como é que estamos tratando, educando, evangelizando, formando os nossos pequeninos nesse mundo que está tão confuso, tão bagunçado e estragando a tantos já desde a própria infância. E aí Jesus disse então, no céu vai haver mais alegria pela ovelha perdida do que pelas noventa e nove que não estão perdidas. Portanto, meus irmãos, nos permitamos ser alcançados por Deus, façamos da nossa vida, da nossa fé, um modo de cooperar com o Senhor para ir ao encontro de tantas ovelhas que estão perdidas para podermos nós alegrarmos o coração de Deus. E nisso tudo, confiando sempre nele, cegamente, como uma criança que se põe nos braços do Pai. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.